Se aconchê, conto com as esperanças que se feijam, nesta manhã acordando e bem dizendo os cultos das vitórias conquistadas, na recepção do sol e o cano dos pássaros, neste coração fraco de tanto pulsar pelos encampos, dos sorrisos encarnando de cada um de São Paulo, e conscientemente o sabor da vida, nos detalhes daquele aberto de mão e seu bondido, na solidariedade destituída de seus dedos, da cor e seu estático ornamento glorioso, o pisar na grama e a cor de seu peito esperado, de consumir em palavras doces o carinho expandido, emoções, emoções muito divididas, saudades, saudades nas alegrias que se foram, na fé dos pensamentos que nos levaram às certezas, no recolher em nossos braços o afago da dor de cada um, no despertar aquela esperança no afeto dividido, agradecer cada olhar, cada olhar de vocês, entender de quanta decisão isso é isso, fazendo de meu desespero a humanidade de todo o mundo. Obrigado. Obrigado.